Eu sou Daniel Vaibosa da Silva eu comprei o aparelho aí e esse aparelho é muito bom eu tava com uns 20 dias minha perna tava inchada fiz as massagens certinho como o patrão lá me ensinou tá tudo desinchado graças a Deus agora hoje eu posso andar tranquilo não tá doendo mais desinchou, ainda tá um pouquinho inchado aqui mas todo dia eu faço a massagem certinho como ele me ensinou tá sendo muito bom graças a Deus esse é um aparelho nas bênçãos de Deus que mandou pra mim aqui pra mim tirar essas doraiadas do meu pé pra mim poder andar que eu não tava podendo nem andar, graças a Deus mas é isso aí, graças a Deus quem puder comprar pode comprar que esse aparelho aqui é abençoado de Deus que mandou pra gente então você anda tranquilo graças a Deus posso andar posso trabalhar agora eu sou um velhinho de tô com 73 anos graças a Deus não conto mentira eu gosto de contar a verdade eu gosto também que o cara vai vender uma coisa pra mim eu gosto da verdade eu nunca gostei eu não gosto de mentira não fazer negócio fazer o negócio tudo certinho né então se eu tô tá com uns 15 anos que eu sofro isso aqui ó não podia não posso andar e agora graças a Deus arrumei esse aparelho aqui é muito bom demais graças a Deus eu tô andando tô tranquilo minhas pernas enxergam já posso trabalhar um pouquinho mas é isso aí quem puder ajudar a comprar pode comprar quem é doente né sofri dor nas pernas pode comprar que não vai arrepender não muito bom tchau fica tudo com Deus tchau tchau